Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Olha, o governo anunciou um corte de 42 bilhões de reais no orçamento e a redução do número de setores com desoneração da folha de pagamento. Vamos ver na reportagem de Paulo La Sálvia. O governo decidiu não aumentar impostos para cumprir a meta fiscal deste ano, que é de um saldo negativo de 139 bilhões de reais. Decidiu-se não fazer simplesmente aumento de impostos ou tributos, porque julgamos, como temos avaliado outras vezes, que isso seria prejudicial à retomada do crescimento econômico. Mas, para as contas fecharem, vai ocorrer um contingenciamento de 42 bilhões e 100 milhões de reais no orçamento deste ano. Os cortes vão recair sobre as seguintes áreas. 20 bilhões de reais sobre os diferentes órgãos do governo, 5 bilhões e 400 milhões de reais sobre as emendas obrigatórias dos parlamentares e 5 bilhões e meio de reais sobre as emendas não obrigatórias. 10 bilhões e meio de reais no PAC e 580 milhões de reais nos outros poderes. Saúde, educação e o Bolsa Família vão ser preservados. O governo prevê ainda uma receita extra de pouco mais de 16 bilhões de reais para este ano. Estes recursos virão de quatro hidrelétricas que o governo recebeu de volta e vai leiloar. Do imposto sobre operações financeiras que passará a ser cobrado, de cooperativas de crédito e da inclusão de 50 setores na contribuição obrigatória de 20% para a Previdência Social. Só quatro setores permanecem com a possibilidade de pagar entre 1% e 4,5% sobre o faturamento, entre eles transportes de passageiros, construção civil e comunicação. Preserva setores importantes de geração de emprego e claramente todos aqui compreendem a necessidade de recuperarmos a atividade econômica e para isso é necessário recuperarmos a arrecadação e principalmente é importante mencionar que cumprir meta é reconhecidamente relevante. O governo ainda espera arrecadar 8 bilhões e 700 milhões de reais com depósitos judiciais que não foram sacados há mais de dois anos. Mas, como depende de decisão da Justiça, decidiu não incluir agora no orçamento. A nossa expectativa, no entanto, é que esse número, até o próximo relatório de fiscal, seja substancialmente reduzido, principalmente em função do reconhecimento dos precatórios. Estamos conversando com o Conselho de Justiça Federal e etc. É importante que nós tenhamos acesso a esses recursos durante o correr dos próximos meses, na medida em que são recursos que já estão à disposição da União. Ainda de acordo com o Meireles, as medidas tomadas para adequar o orçamento são fundamentais para alcançar uma das prioridades do governo, evitar o aumento da dívida pública. Ainda falando em economia, o Banco Central projeta uma inflação em torno de 4% ao final de 2017, ou seja, abaixo do centro da meta do governo, que é de 4,5%. O relatório do Banco Central, divulgado agora há pouco, estima crescimento de 0,5% para o produto interno bruto neste ano. O Banco Central aponta ainda que, nesse cenário de inflação em queda, aumenta a possibilidade de corte mais intenso na taxa de juros, que hoje está em 12,25%. E a partir de agora, os frigoríficos que descumprirem regras sanitárias vão pagar multa que pode chegar a R$ 500 mil. Quem tem as informações para a gente é o repórter Mara Knup, ao vivo, direto do Palácio do Planalto. Oi, Mara, bom dia. Olá, Leandro, é isso mesmo. O decreto e a medida provisória assinados nesta quarta-feira pelo presidente Michel Temer aumentam o rigor e a punição aos frigoríficos brasileiros que descumprirem as regras sanitárias. Para o presidente, as propostas também representam menos burocracia para os produtores. Vamos ver na reportagem. A ideia dessa revisão é adequar a fiscalização às novas tecnologias e às necessidades dos consumidores. Isso inclui uma preocupação maior dos empresários com o meio ambiente e com o bem-estar animal. Além disso, as penalidades para quem infringir as normas serão mais rígidas, incluindo a perda do CIFI em casos mais graves. Nós estamos criando regras coercitivas para os infratores, mas regras claras de procedimento, para que também o empresário saiba exatamente o que ele tem que fazer, de que modo ele pode fazer e até onde ele pode chegar. Com três penalidades gravíssimas durante um ano, ele tem o seu CIFI cassado, ou seja, ele não vai poder mais comercializar. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, afirmou que o governo brasileiro fez um esforço intenso após a operação carne fraca da Polícia Federal para monitorar tanto o mercado interno quanto o externo. E para ele, os resultados têm sido positivos. Aqui internamente, com as regras que nós temos, com a força do comando, nós podemos interferir e a qualquer momento mudar a regra. No jargão popular, mandar prender, mandar soltar, criar nova regra, nova possibilidade. No exterior, nós não temos isso. Nós reabrimos a possibilidade política. Agora, reabrir, reconquistar o mercado, é outra luta que nós vamos ter. O presidente Michel Temer elogiou a ação do Ministério da Agricultura durante a operação e anunciou a liberação de um bilhão de reais para linhas de crédito destinadas a pecuaristas. A agroindústria brasileira, não preciso dizer o óbvio, é um sinônimo absoluto de excelência, de inovação e de competitividade. Aliás, é interessante, viu, Blairo, que esse episódio foi um episódio provocativo. Fez com que todos nós nos uníssemos, que nós sentíssemos na pele, na carne, nos nossos sentimentos, a importância do agronegócio brasileiro, da exportação de proteína animal. Todos nos unimos nisso e nós estamos vencendo essa batalha. Quanto ao decreto de revisão do Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, Michel Temer destacou que o texto faz parte de um esforço do governo para a desburocratização do setor. Embora nós tenhamos, foram anunciadas aqui, penas mais duras para infrações no processamento dos produtos de origem animal, também teremos mais transparência e objetividade nessa fiscalização. Portanto, os consumidores de alimentos, além daquela inspeção que já se faz rotineiramente e que dá absoluta tranquilidade para o consumidor brasileiro e para o estrangeiro, com isto aumenta ainda mais esta garantia. E o governo do Irã reabriu o mercado e voltou a importar a carne brasileira. Os iranianos solicitaram uma série de informações aos técnicos do Ministério da Agricultura. Essas informações foram prestadas e consideradas satisfatórias. Por isso, a reabertura do mercado à carne brasileira. Bom, e hoje aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer, durante toda a manhã, recebe a visita de parlamentares. À tarde, ele se reúne com o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, e também com o presidente do Banco Central, Ilan Goldfage. É com você, Leandro. Toquei, Mara. Obrigado pelas suas informações aí do Palácio do Planalto. A gente fica por aqui. Voltamos às 11 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.